Música Vamos curtir o melhor do programa EcoArte para hoje, segunda, aqui pela emissora Eco do Amapá e pela internet no Youtube, são mais de 10 canais a sua escolha, tá certo? No Youtube, Arte TV Macapá, Arte TV Ferreira Gomes, Arte TV Porto Grande, Arte TV Afuá e aqui onde eu estou é Ilha dos Camaleões, em Afuá. Música Nas viagens que passam Música Vou continuar junto com você até o fim da minha vida, tá certo? Obrigado! Gente, valeu e até a próxima. Bonita paisagem, opa, olha, cenário melhorou, né? Mãe natureza. Tchau! Música 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 Padroeiro São José Música 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 Olha só rapaz, pressão do caramba Periu a lanche? Teste então moleque Vai demorar muito Bom dia Bom dia Nome é? Josias Pandilha Aqui está o amigo Josias Pandilha, que é o juiz da bandeira Aqui na festividade de São José, no rio Espagão, no Afuá É o seu primeiro ano de juiz da bandeira ou todo ano isso é? Não É uma promessa sua ou o que é? Que é a bandeira e canção de mim mesmo Ah, sei Você é desse mesmo rio aqui, rio Espagão Tá certo, muito obrigado E aqui está Emilson, fica aí Emilson, um instantinho Esse aqui é o juiz do mastro Juiz do mastro É o? José Aqui são parentes? É filho Filho e pai Filho e pai, né? Pai e filho É o seu primeiro ano? É, primeiro ano com juiz do mastro Qual é a emoção em participar desse primeiro ano? A sua emoção? Felicidade é muito, graças a Deus Saúde É isso Tá certo Tá, e aqui está o amigo Emilson Encanta um instantinho Emilson Emilson aí A igreja Vou conversar contigo então Lá perto da imagem de... Vamos lá Emilson Só um instantinho Né? Olha aqui a imã Vila Na vila Vila da família Pastana Que estão reformando Que estão reformando Estão reformando aqui ó O... O... O acessório aqui do trapiche Em frente Olha Ele chegando aí com Uma bandeira Olha Vai colocar aí a bandeira Num ponto Estratégico aí Emilson Que é um dos Coordenadores Aí Da Festividade Correto? Muito bem Aqui a imagem De São José Com O menino Jesus Com as Plâmulas Etc E tal Aqui Muito bem Essa manhã De tempo Nublado Mas eu penso Que não vai chover Né? O tempo Tá nublado Mas com Certeza O tempo Vai abrir Vai Melhorar Olha aí Passando aí com o mastro Mastro Olha aí Vamos fazer o levantamento Do mastro Daqui a pouco Onde Qual o local Que vai ficar o mastro Emilson? Vem aqui Ah tá Já vamos fazer o levantamento Do mastro Ou vai ser daqui a pouco Emilson? Aguardar mais daqui Uma meia hora Sei Tá certo Qual é a programação Que teremos Emilson? Arte TV Oi Bom dia a todos né O início da programação Aqui a gente já Começou né Às seis horas da manhã Com a queima de fogos Agora já estamos recebendo A bandeira E o mastro Vamos aguardar aqui Mais meia hora Para a gente Levantar o mastro E Começar a programação né Esperar o pessoal Para fazer a celebração Do culto Que a gente vai Atecipar hoje O culto da celebração De domingo A gente vai fazer hoje né E às dez horas Começa a ladainha A louvoa São José Depois vai ter o almoço A gente tá com o bingo aí Uma rifa Para fazer o sorteio né Mas vai depender Depois a gente vai conversar Se a gente vai fazer ou não Aí às quatro horas Com a derrubação do mastro Quem são os Os rezadores da ladainha O rezador da ladainha Do São José O seu Manoel Curte Lá do Rio Frechal E a esposa dele Como é o nome dela? Eu não tô Certo com o nome dela É só os dois? Na ladainha? Não Eles que tiram Mas tem mais As outras pessoas Que acompanham aqui né Tem a Socorro Tem a Isanei Fabiola E todos nós Que acompanham a rezar A ladainha de São José Tá Nos comente que Quem muito participava Era o seu Edir Pacheco né Que vinha de Macapá né Todos os anos Participava Contribuía também Ajudava né Seu Edir Pacheco Com certeza Vai fazer falta né Nesse primeiro ano Ao qual ele não Não estará mais né É É uma falta muito grande mesmo Entre o Pacheco O Edir né E outro primo meu Que era Guerreiro aqui da Pestimidade Primo Armando né Que morreu do Corona E tem ele que adorou essa imagem Aqui pra igreja Morreu também No ano passado Dessa doença né São duas pessoas Muito Importante aqui Na nossa Festividade de São José né Mais outra ali também O pai da minha comadre Simone né Sil Pereira Que faleceu também Dessa doença né E outros aí né A gente não vai estar divulgando o nome Porque é muitas pessoas Que já morreram né Mas Obrigado Um bom dia a todos Vamos aproveitar a nossa festividade Que Deus possa estar nos abençoando Tá Correto A oportunidade que ele tá dando mais hoje né Mais um ano de vitória Mais um ano de conquista Então Eu acredito que as pessoas que Saíram das suas casas Pra chegar até aqui Foi pra louvar e agradecer a Deus Por essa oportunidade né Que muitas e muitas pessoas A família toda Conseguiu a saúde Estar por aqui né E coloco também A celebração A atenção De duas pessoas Três né E várias que tem por aí Que partiu desse mundo Por essa doença da pandemia né Coloco o seu Duca Pereira Que era um parceiro nosso daqui Meu cunhado Edir Pacheco E meu primo Armando Essas três pessoas É bem difícil de não estar aqui E o Zé Raimundo Marcos Irmão da minha cunhada né As quatro pessoas já foi Que desse ano Estão podendo estar aqui com nós Mas eu acredito que na parte espiritual Estão aqui pela frente né E pela passagem também do meu pai né Que tem 17 Ele vai fazer já 11 anos Que partiu daqui no meio de nós Passou pra terra espiritual né Mas Quem saia que ele não tá aqui Perto de nós Não tem o merecimento de estar Enxergando né Mas é isso gente E alguém quiser mais Colocar intenção né Coloco também pela minha mãe aí Guerreira né Que se encontra hoje aqui com nós Com mais chiquinha que tá chegando ali Com 96 anos Tia Adenia também Que tá ali na casa dela Mas tá de pé Tia Rosilda ali São as pessoas veteranos Da nossa comunidade Que a gente tem que olhar com carinho E Louvar e agradecer E as que tão aqui também né Tem muitas pessoas idosas aqui no meio de nós Tia Mundica que veio lá da boca do Antonino Mas tá aqui ó Com fé e coragem aqui no meio de nós É isso gente As pessoas que vão trabalhar aqui na mesa Eu acredito que é o Aria Fabiola né Pra nós dar início a celebração Porque Eu acredito que domingo não vai ter mais né Edmilson A celebração que era pra ser domingo A gente já tá fazendo hoje E era pra ter Tela na igreja lá de baixo Mas a igreja vai ficar só pro próximo agora Obrigado gente Bom dia a todos Bom dia Bom dia Nós trouxemos aqui nosso amigo aí Da família Lacerda né Onde está por aqui com nós Vem fazer a reportagem mais um ano aqui Da nossa festividade Mas eu já conversei com ele Como tá O negócio de tá divulgando né Ele só vai apostar esse daí daqui com um mês Porque de repente pode Pode ter uma numeração maior E pode não ser multado né Chegar no ouvir a nossa paróquia E quem vai Oito Iniciar as motivações Colocar em agradecimento né A Deus Por tudo que ele faz por nós E também Por todos que vieram Prestigiar Essa festividade que já acontece Há vários anos né E também Pedir para que Deus Olhe por todos nós né Pelo seu povo que tá sofrendo Em meio a essa pandemia Que A gente também Reconheça nessa pandemia O valor Que Deus tem pra nós Pra cada um de nós Então Não existe Um melhor momento a não ser isso Um momento de reflexão né Onde A gente devemos colocar Deus Em primeiro lugar Em primeiro lugar na nossa vida Né Também colocar pelas pessoas falecidas Que já partiram desta vida para a outra Meu filho Davi É Que Deus Né Olhe por todas essas pessoas O dia não chega toda a manhã Vamos ao apoio cultural É rápido Não demora Em instante estaremos de volta É Pai Bola Diretamente do Bioparque da Amazônia Brasileira Na capital Macapá Nas viagens que passou Querem economizar Vem do Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Conforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Aproveite o tempo vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue e faça o seu orçamento E entregamos na sua casa A pontuada construção É especializada Em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos Com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção Em construção Rua Paraná E Padre Júlio O amor pelas pessoas Que amamos É eterno A despedida O legado E as lembranças Merecem sem dúvida Uma grande homenagem Por isso A Renascer Amar Vida Conta com uma nova estrutura Exclusiva Para associados E clientes Para que um momento Tão delicado Tenha todo o conforto Privacidade E respeito Com acessibilidade Capelas com arquiteturas Acolhedoras Áreas de descansos Sala de homenagens Reservadas Para que assim Possam lembrar E se despedirem Daqueles que tanto amam Renascer Amar Vida Para superar O momento De despedida De forma Tranquila E serena Porque a história De vida É única E o amor É eterno Renascer Amar Vida Para agora E sempre Renascer Amar Vida Penso em fazer empréstimo Lembrou da Rocha Soluções Para servidores federais, estaduais, aposentados do INSS e Exército Rocha Soluções Tem dinheiro aguardando por você Com as menores taxas do mercado, hein? E correspondente bancário autorizado no Amapá Rocha Soluções Portabilidade Refinanciamento Para tudo na vida Tem uma solução Rocha Soluções Rua Jovino Genoa 1426 Centro Estamos de volta do Apoio Cultural Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem Pelo Amapá Pelo Brasil E pelo mundo O nosso Arte TV Aqui no canal YouTube Só mostrando isso Florestas Ilhas Rio Pássaros Natureza E aqui é no Bioparque da Amazônia Na capital Macapá Vamos curtir o programa Música Eu te amo, Jesus Amém 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 Estou, desde aqui, Senhor, desde aqui, Senhor, para fazer Tua vontade, para viver o Teu amor, para fazer Tua vontade, para viver o Teu amor, desde aqui, Senhor. A saudação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A gente tem que ter cuidado, porque Deus, Ele reserva para cada um de nós um destino. Isso no meu pensamento, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igual eu, mas a gente já tem um destino certo. Tem uns que vivem dois anos, às vezes nascem e falecem, outros vão morrer com mais uma idade. Então, tudo no seu momento certo, porque se fosse a gente que escolhesse, né, ninguém queria ir embora tão cedo. Mas é Deus, cada um vem fazer uma história aqui, seja uma história boa ou ruim, mas cada um de nós tem uma história, tem um propósito para Deus. Então, se Ele veio para aquele momento, produz o fruto, né, o que foi que Deus fez? Ele produziu o fruto para mais adiante, germinar. Então, foi nesse momento que Ele produziu os frutos, né, quando Ele colocou Jesus. Qual é o fruto? Porque, agora, se eu quiser dar seguimento na minha história, uma história de bom homem, de bom educador, aí já é comigo deixar minha história com meu filho. Então, é isso, gente, que cada um de nós perceba, né, a gente pense, acorda nesse silêncio e diga, oh meu Deus, refletir sobre o que a gente está fazendo na nossa vida. Então, que cada um de nós se acordem de noite, não extravisse em silêncio, mas faça uma reflexão sobre a vida, sobre o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso ajustar, se eu estou indo bem no meu casamento, se eu preciso cuidar mais da minha esposa, se a esposa precisa cuidar mais do marido, né, se a gente está produzindo esse fruto, né. Quem quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. O que me chamou a atenção, assim, foi o início do Evangelho, quando parece que a gente não vive um momento diferente que aquele povo também vivia. Hoje a gente ouve falar de Deus. Aquele povo também ouvia. Talvez hoje a gente ouça tanto falar de Deus, mas nós não o conhecemos. Aquele povo chega junto. Me parece que a gente estava lá naquela festa e já tinha ouvido várias vezes falarem de Jesus. E Jesus caminhava pelo meio daquele povo. Jesus andava no meio daquele povo. Jesus ia para aquela cidade, para aquela sinagoga, para aqueles povoados. Lá Jesus sempre estava presente. E o que é que a gente pede? Nós queríamos ver Jesus. Combinam os dois companheiros, Felipe e André, e vão conversar com Jesus. Jesus, o povo quer te conhecer. Mas Jesus não quis dizer, sou eu, sou eu aqui. Jesus usou palavras diferentes para colocar para o povo. E hoje nós também ouvimos falar tanto de Deus, que nós não conhecemos Deus. Mas também nós não tivemos aquela vontade, muitas vezes, que teve aquele povo que dizia, eu quero ver quem é Jesus. E hoje, às vezes, alguém está falando de Deus e a gente tem que ouvir o outro lado. Põe o pensamento em outra coisa. Eu ouvi falar desse Deus, mas não interessa conhecer ele, não. Aquele povo se interessou. Então, hoje, como eu falei de Nelson, vivemos um momento em que o povo do Egito também viveu. O povo do Egito viveu por desrespeitar aquilo que se chamava o amor do Criador. o Deus infinito, o Deus da vida. Por quê? Talvez eu seja aquele que encabeça a fila de fazer os outros sofrerem. Aquele povo não queria mesmo o sofrimento. Aquele povo lá não queria a paz. Aquele povo lá não queria a justiça. Aquele povo lá não queria a igualdade. Aquele povo queria o massacre, a injustiça e a opressão. Oprimir. Ladainha. Festividade São José, Família Pastana, Rio Espagão, Afua. Arte TV no YouTube. Amém. 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 Eu vou apoio cultural, é rápido, não é demorado, no máximo em dois minutos e a gente tá de volta e seja um patrocinador da Arte TV. Diretamente da Cachoeira Grande do município do Amapá Vai construir, reformar, passa no Castelinho Materiais de Construção Bom de preço e vende mais barato Materiais elétricos, hidráulicos, tubos, conexões, tintas, argamassas, bomba d'água, caixa d'água Zelador para madeira, carrinho de mão, silicone, PVC, perfil e muito mais Aceitando cartões e parcelando em Avenida Equatorial 1874 Pedrinhas É, Castelinho Materiais de Construção, bom de comprar Aqui é melhor de negócio pra você Sucatão do Preto Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox Compra sucatas de ar-condicionado e centrar de ar e ferro Rua Ildemar Maia 3970, perto da Benoliel Numuca Sucatão do Preto Agora eu vou falar da Madeireira JP Que tem o melhor em madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas de primeira qualidade Tradição em boas madeiras Tem lá Madeireira JP, ali no Canal das Pedrinhas, primo Paulo Lacerda Informações 991 17 12 35 No Canal das Pedrinhas Obrigado aí a Madeireira JP, diariamente com você Tá certo? Obrigado pelo apoio cultural Agradecer o apoio cultural do nosso amigo Evandro Andrade Sempre trabalhando, sempre reunindo com a comunidade, sempre ouvindo A melhor do que falar é também ouvir e saber ouvir Todo mundo tem as suas reivindicações, suas sugestões Então obrigado, sempre visitando, sempre nas comunidades Obrigado aí o amigo Evandro Andrade Agradecendo também ao posto completo Ipiranga Ecoeficiente Ali na rodovia JK, Jardim Marco Zero e na Lagoa Tá certo? Muito obrigado O apoio cultural do amigo Evandro Andrade Diretamente aqui do Afuá, Rio Furo Grande Mostrando as suas riquezas naturais, né? Estamos de volta do apoio cultural Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem Pelo Amapá, pelo Brasil e pelo mundo O nosso Arte TV Aqui no canal YouTube Só mostrando isso Florestas, ilhas, rio, pássaros, natureza E aqui é no Bioparque da Amazônia Na capital Macapá Vamos curtir o programa O dia não chega toda manhã Ladainha Festividade São José Família Pastana Rio Espagão Afuá Arte TV No YouTube O que é 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 Desviarmos do caminho do mal E quando Jesus nasce Heróis quer perseguir e matar Aquela criança E mais uma vez Deus entendeu o sonho de José Que foge Deixe conduzir por Deus Para evitar o mal Quantos males estão tentando jogar Sobre nossas casas Famílias Quantos males tentam nos afligir E cada dia Recorramos a proteção de São José Para que ele nos ensine Primeiro a ser justos São pessoas de confundir a fé Em Deus E que ele nos ensine o caminho Do abandono E da confiança em Deus Que São José nos ensine A abandonar os sonhos Humanos Para que nós somos de Deus Também se realiza em nossa vida Que José nos ensine a ouvir A voz de Deus Que fala e nos A nós Pelos sonhos Pelos anjos Só que a minha perna começou logo E pela sua presença Aquele que fez dócil a ele José Ensina-nos Ensina-nos A doçalidade de Deus Em todas as situações de vida São José Rogai por nós Deus abençoe você Obrigado Aplausos Aplausos E as famílias E as famílias E as mulheres Sempre tiveram A sua dificuldade Pense em José e Maria Que foi o que eles passaram Então Esse momento De frito De dores Se alembrou Mas No momento de dor Em vez Tinha uma história Que até o Edir que mandou Primeiro Acabou que se arruma Para ir para uma festa Convida os amigos Convida tanta coisa Mas É muito difícil Ele se lembrar De se ajoelhar E convidar a Deus Para acompanhar ele Naquela programação E é o momento Que ele poderia Pode estar com nós Então Gente É uma frase Pequeira Mas Se que nós sair Para a nossa diversão Vamos se ajoelhar E convidar ele Fazer nosso voto Pedir para ele Acompanhar nós Como ele está Acompanhando até hoje Em cada pessoa Cada ser humano Então A gente já Comecemos hoje A nossa festimidade Já mandamos A levantação do março A celebração do corpo E agora A ladainha Louvou a São José Teve duas pessoas aqui Que se pegou com ele Para hoje estar aqui Pagando sua promessa A minha cunhada aí Que ela foi aplicada De cobra Raimundinha Que veio lá Do Rio Maracujá Pagar uma promessa Aqui de joelho Se ajoelhando Na frente da igreja Chegar até no altar Porque ela foi merecida Recebeu o milagre Que a gente fala Que São José É uma imagem É fim Não deveria se pegar Com Jesus Mas para isso Ficou ele Que confiou em Jesus Então É uma coisa muito importante Gente Muito importante mesmo E agradeço a Deus A cada um Que estão aqui Pessoal que ajudaram Direto e indiretamente Na parte de trabalho Na parte financeira Como tem minha mãe aí Meus irmãos Que esse ano Mudaram o esforço De nos ajudar Ali a dirigente Da nossa comunidade Santa Maria Fabiola Pintos Que ela quiser também Falar alguma coisa De colocar como é Que vai estar aqui disponível E de todo o pessoal Da nossa comunidade E de outras comunidades Que estão aqui Então gente Esse momento Eu convido Que vai ter um almoço Para todos E eu estou também Com uma premiação Para Bingo e Rifa Se vocês acharam Que devem me ajudar A comprar essa Rifa E esse Bingo Para a gente fazer Esse sorteio Para a gente fazer Eu estou com material aí Com o Bingo Olha se não tiver Marcador Vamos marcar Para segunda-feira Aqui em casa Pode? Então segunda-feira Sete horas Estão convidados A ladainha Aqui na casa Nossa É a novena E a via saca Vai ter? Meio complicado Vamos fazer Para a próxima Sexta-feira Toda uma confrida Em geral Não Depois eu Eu explico lá Gente Obrigado Obrigado Que está chegando Dinheiro aqui Em nome da Lorena Está chegando Dinheiro aqui Gente Muito E quem quiser doar A gente vai estar recebendo Durante o dia Lá na sede Aqui Quem quiser doar Um real Dois reais Três reais Cinco reais Dez reais É bem-vindo É bem-vindo Obrigado Para todo lugar Tem álcool gel Se quiser estar Passando Nas suas mãos Tudo é Bem-vindo E vamos pedir a Deus Que possa estar Nos abençoando Livrando Essa peste Dessa doença Com o meu primo Ali Francisco Falou Meu irmão Zequinha Aqui Também Meu irmão Mais velho Da turma O segundo Aqui O Adalto Pastana E a veterana Aqui A nossa mãe Marisa de Vramento Para quem conhece E obrigado Obrigado De coração Que Nós estamos fazendo Uma coisa Já falei Mas quantas vezes Se nós estivermos Fazendo algo Errado Que Deus possa Nos aperto Que hoje Nós já dependemos Da autoridade Aqui ao lado Da imagem São Manuel Cor São Manuel Cor O senhor É um dos principais Rezadores Da Ladainha Aqui das ilhas Do Afuá Aqui nas proximidades Aqui do Rio Espagão E do Zinhão Nos comente A desse ano O senhor participando Da Ladainha Na festividade São José Aqui do Rio Espagão Do Afuá Arte TV Sim Eu e o senhor Tenho resolvido Atuado aqui E O Emil O senhor Contato comigo Para saber Se eu podia vir Perante a pandemia Que está muito forte Ele não estava Dando para vir Mas Ele Eu queria saber Com o Padre Noque Se é Se é Que ela está Eu vou Vai dar para ir Mas Uma condição Se não Se não tiver Muita gente Porque você sabe A situação que está O senhor já pegou O senhor Não Graças a Deus não E esperem Deus Que nunca Nunca pegue O senhor vem se cuidando Vem me cuidando Graças a Deus A gente O senhor A gente Estranciamento E Vitor Sair Eu saio nem de casa Tempo agora Não estou saindo nem de casa Vim agora Vim agora Para rezar a Ladaíne Porque Confio muito em Deus E Eu sou o José Que foi em braço Eu vim rezar A Ladaíne Em honra São José E Quase não dá Para mim chegar Você é daqui do Rio Espagão mesmo Não Eu sou do Furo da cidade Eu fechava É mais ou menos Aqui perto Ou não É Atravessa essa Bahia aí Bahia da Conceição Vamos ao apoio cultural É rápido Não demora Em instante Estaremos de volta É pá e bola Diretamente Do Bioparque Da Amazônia Brasileira Na capital Macapá Nas viagens que passou Quer economizar? Vem no Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Com porto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Meu endereço é bem fácil É ali no meio do mundo Onde está meu coração Meus livros, meu violão Meu alimento fecundo A casa é por onde paro Qualquer carteiro conhece É feita de sonhinha Que briga quando a noite desce Na minha casa se vê Nas viagens que faço Por essas paixões Aproveite o tempo vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue e faça o seu orçamento E entregamos na sua casa A pontuada construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Aqui é melhor de negócio Pra você Sucatão do Preto Compra sucatas de alumínio Cobre Baterias Litros de 51 Panela Chumbo Inox Compra sucatas de ar-condicionado E centrais de ar e ferro Rua Ildemar Maia 3970 Perto da Benoliel Numuca Sucatão do Preto Estamos de volta Do Apoio Cultural Agradecendo a audiência De vocês que nos assistem Pelo Amapá Pelo Brasil E pelo mundo O nosso Arte TV Aqui no canal Youtube Só mostrando isso Florestas Ilhas Rio Pássaros Natureza E aqui é no Bioparque da Amazônia Na capital Macapá Vamos curtir o programa O dia não chega Toda manhã A natureza São as florestas São os rios São as nascentes São os povos das florestas São aqueles que cuidam E zelam por ela Então Preserve a natureza Não jogue lixo Não polua Não faça as queimadas As derrubadas Vamos preservar A gente sabe que nada É pra sempre Mas se a gente não cuidar Não zelar Não tiver Esse entendimento Essa consciência Aí tudo Infelizmente Se acaba Mais rápido Tá certo? Contemplando a mãe natureza Aqui onde eu estou É na capital Macapá O estado mais Preservado Do mundo Amapá O número 1 A área aqui do Bioparque Da Amazônia Tá certo? Obrigado E preserve a natureza Alô vocês Estamos de volta Do Apoio Cultural Aqui pelo Youtube No Arte TV AP Nos melhores momentos Da festa De São José No Afuá Rio Espagão Aí É na residência Da família Pastana E aí é o rezador Da Ladainha Acompanhe Quem rezou hoje Com o senhor A Ladainha Os principais Minha esposa Rosilene Rosilene Ela que me acompanha E há quanto tempo Você já reza Mais ou menos A Ladainha Hoje está com 30 anos Porque quem rezava O rezador oficial Era meu tio O meu nome dele Muita gente conheceu ele Já é falecido Era Benedito Leal Batista Mas conheceu Do Corpo de Leal Batista Ele rezava Nessa região De Rio Grande Serraria Assacu Antunino Tudo Essa região Era ele Que era o rezador oficial E Através dele Eu aprendi Ele Já estava De uma idade Aí ele Pedia que a gente Acompanhasse ele Para ajudar ele Eu Minha esposa E a gente Acompanhava ele E a sabedoria Eu aprendi Até porque Minha esposa Fiz uma promessa Para nós Temos aparecido E eu ia convidar Um outro Que rezava Outro rezador Que era Eu Decisei E Só que ele achava Muitas dificuldades Quando eu chegava lá Ele achava Que devia ter Um rezador Em cada Comunidade E Achava difícil Falar difícil Eu Tirei aquilo Quase Todo ano Eu tinha aquilo Quase Com um ralho Que ele dava Ele dizia Que Os outros Faziam a promessa E ele Tinha que pagar Aí eu achei Melhor Me dedicar E aprender A rezar E graças a Deus Aprendi Deus me ajudou Eu aprendi Até hoje Graças a Deus Me convido Eu só não tenho Transporte próprio Mas a pessoa Vai me buscar E me deixar Pronto A colaborar Obrigado E aqui ao nosso lado Está o Isomar Pantoja Ele é lá De Calcioíno E tem parentes Aqui pro lado Do Afuá Aqui pro lado Aqui onde nós estamos É no Rio Espagão É isso? E você mora pra lá? É Eu sou morador Do município de Calcioíno Do estado Amapá Estou aqui visitando A minha rainha E na realidade Eu sou aqui Do Iacuá Do município de Iacuá Nasceu aqui no Ispagão É isso? Nasceu aqui no Ispagão Sou filho do Ispagão Mas que resido No município de Calcioíno E como foi pra ir pra lá? Trabalho? O que foi? Na realidade Nós fomos novos daqui Pra Macapá Pra cidade de Macapá Chegamos em Macapá E lá Cada um tomou seu caminho E eu fui para o município de Calcioíno Morando lá Residindo lá Mais de dez anos Quanto tempo demorou Pra se acostumar? É Demorou um pouco A gente Foi também Devido ao trabalho Uns dois anos Mais ou menos Pra se acostumar? É nessa faixa De dois anos em diante Foi se acostumar E foi se adaptando lá Também Porque é uma cidade Muito boa também De viver Uma cidade Que tem bastante balneário Bastante oportunidade de trabalho E trabalha também Com açaí lá Uma coisa frustrativa Uma açaí Agricultura Garimpo também Temos o Lourenço lá Que é um garimpo muito Que também é produtivo Pro município E é uma cidade boa de viver E o forte lá É o peixe É o açaí Que é a principal fonte de renda Lá do município de Calçane No Amapá A principal fonte de renda Do município de Calçane É o peixe É o pescado E o peixe É bastante balneário Mas o principal fonte de renda É o peixe Me diz uma coisa Com relação ali A praia do Goiabau É a única praia De água salgada Oceano Praia do Goiabau No município de Calçane Inclusive comentaram Ano passado Que ela quebrou Ficou só na Rua Panceira E começou a formar Tudo de novo Sabe alguma coisa Nesse sentido Isso às vezes Acontece Ela quebra A praia some Vira tudo canal Aí depois com o tempo Ela forma De novo Vai formando praia De novo Vai crescendo Vai crescendo Isso acontece Pra lá Pra esses rumos Ou não Isso não é verdade Na realidade Pelo pouco tempo Eu tenho lá Eu estou há 14 anos Trabalho nessa área De Calçane Eu estou presenciando Agora a quebra da praia Que realmente Está quebrando Caindo as casas Que foram feitas Pela Prefeitura Municipal Só que de erosão É A erosão Mas o que eu ouço O mundo de lá Comentar É que realmente É isso que acontece A praia quebra Depois A maré vai baixando Vai parando Mais no verão Vai se transformando De novo Vai voltando A praia Isso acontece Principalmente no inverno Tem essa questão Da água muito forte A gente derrubou Bastante a praia E vai pra ele Não tem como ajeitar Porque tinha que fazer Muro de arrimo Alguma coisa muito Concretizada Pra que não caísse A praia Mas impedimento A estrutura de lá Da prefeitura E impedimento Nós não conseguimos Trabalhar a respeito Do melhoramento Da nossa praia É o maior Ponto turístico De Calçoene A praia de Goiabau Aproximadamente Quantos quilômetros Vai de praia Acho que é Mais de um quilômetro Olha Quando está seco A água A gente tem média Mais de um quilômetro Para chegar na água Mas ela chega Até mesmo Na beira Quando a água está grande A água está De mais de A maré É dentro da cidade De Calçoene Como é que é Para chegar A praia de Goiabau Chegando em Calçoene Que fica a 370 quilômetros De Macapá Você vai entrar No Calçoene E vai passar Mais de 22 quilômetros Pra chegar Na praia de Goiabau Mais de dois quilômetros Da cidade Até a praia Até a praia Mais de 22 quilômetros 22 quilômetros É uma boa distância O ramal E como é que está Esse ramal? Infelizmente agora No inverno Está em péssimas condições Devido Lama sal Muita chuva É um lugar Que só é muito baixo Então é muita água Não é um buraco Mas dá pra ir Mas está Está com um problema De muita Muita problema Gente As ruas São asfaltadas Na da cidade Ou não? São raras ruas Asfaltadas Eu acredito Que Calçoene Tem em média 30% das ruas Asfaltadas De 26% A maioria das ruas Ainda estão precisando De repartos Também Sofre com problema Da chuva Muita lama Muito Mato Isso aí Então se realmente Precisa passar Pelo olhar melhor Do governante A maior parte Da cesta básica Ela é cara É feijão Arroz As coisas É fácil A média A preço Aumenta De 10% Na cidade A média De macafá De toda a nossa capital Aumenta A média De 10% A 10% De 5% Peixe e camarão É bom de preço Ou não? Camarão Camarão Não Camarão Não tem preço Porque a gente já vai para exportação O camarão Não passa por lá Aí o peixe O peixe Tem preço Mas também a maioria Vai para exportação E o açaí? O açaí Vai para o mercado Bate pelo preço De macapá Ou é bem mais caro De macapá Na realidade Macapá está 10 reais Em litro É Ele fica de média Nesse valor Também O açaí Que geralmente Ele é um município Que tem bastante exportação De açaí Bastante Para macapá E também Para abastecer Também Cidade Sendo que agora É o tempo Para açaí Lá em Calçuí Começa no Rio de Janeiro E meiado de junho Começa a falhar A força Começa a falhar A força então Começa em que? Em fevereiro? É Nessa faixa Agora que está na Açaí De fevereiro Março Abrigo São várias localidades Açaí Cada um Tempo diferente Mas que é Quando está a força Açaí Como foi na pandemia Como é que o pessoal Se cuida Como é que é Usa máscara Mantém distanciamento O que você tem observado Mas já no começo No começo Assim como No solo em Calçuí Mas também Nos outros Nos outras localidades As pessoas se cuidavam mais Agora perderam mais o medo Da pandemia Perderam mais o medo Já não tem mais Aqueles que tomam Mais o medo A internet lá é boa? Mais ou menos? É, a internet é boa A internet é boa A Aolha, a Vivo e a Claro E tem outras operações Sim Será mais ou menos? Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei O Senhor é os mesmos sonhos, se sonhar. Acende, acende aí. Acende. Aqui, olha. É a senhora, é? É a minha irmã, ela. E meu pai, ela. Como é o nome dela? É Fátima. Lourde Fátima, né? Lourde Fátima e seu José Pastão. Seu José Pastão, nosso pai daqui. E aqui os filhos. É, aí é nós, a nossa foto aí, nosso filho. Ah, esse aqui é quem? Doze filhos. Quem é? Aqui é o Reizinho, é um irmão meu. Aqui é o Benedito, aqui é o Emílson. Aqui é o Manoel José, aqui é a nossa mãe. Aqui é uma irmã das Doria. O que é o nome das Doria? Das Doria. Aqui é o Paulo, aqui sou eu. Aqui é o meu irmão Adalto, aqui é a Socorro. E aí do lado? Não tem mais aqui, a outra que tá subindo. Não dá pra ver direito? Fátima. É, acho que é a Fátima. Não, é Fátima. Ainda tem a Silene que não apareceu aí nas fotos. Não dá pra saber em que ano é, né? É, não tá, tá. Não dá pra saber. Mas tem um monte de fotos da família. Aqui era um rezador que rezava aqui. O mundo conhecido nosso, pra morrer. Vamos ao apoio cultural, é rápido, não demora. Em instante estaremos de volta. É pá e bola, diretamente do Bioparque da Amazônia Brasileira, na capital Macapá. Nas viagens que passou... Penso em fazer empréstimo? Lembrou da Rocha Soluções. Para servidores federais, estaduais, aposentados do INSS e exército. Rocha Soluções. Tem dinheiro aguardando por você. Com as menores taxas do mercado, hein? E correspondente bancário, autorizado no Amapá. Rocha Soluções. Portabilidade, refinanciamento. Para tudo na vida, tem uma solução. Rocha Soluções. Rua Jovinos de Noá. 1426 Centro. O amor pelas pessoas que amamos é eterno. A despedida, o legado e as lembranças merecem, sem dúvida, uma grande homenagem. Por isso, a Renascer a uma Vida conta com uma nova estrutura exclusiva para associados e clientes. Para que um momento tão delicado tenha todo o conforto, privacidade e respeito. Com acessibilidade, capelas com arquiteturas acolhedoras. Áreas de descansos, sala de homenagens reservadas. Para que assim, possam lembrar e se despedirem daqueles que tanto amam. Renascer a uma Vida. Para superar o momento de despedida de forma tranquila e serena. Porque a história de vida é única e o amor é eterno. Renascer a uma Vida. Para agora e sempre. Vai construir, reformar? Passa no Castelinho Materiais de Construção. Bom de preço e vende mais barato. Materiais elétricos, hidráulicos, tubos, conexões, tintas, argamassas, bomba d'água, caixa d'água, zelador para madeira, carrinho de mão, silicone, PVC, perfil e muito mais. Aceitando cartões e parcelando, hein? Avenida Equatorial 1874, Pedrinhas. É, Castelinho Materiais de Construção. Bom de comprar. Aqui é melhor de negócio pra você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia 3970, perto da Benoliel, no Muca. Sucatão do Preto. Estamos de volta do Apoio Cultural. Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem pelo Amapá, pelo Brasil e pelo mundo. O nosso Arte TV aqui no canal YouTube. Só mostrando isso. Florestas, ilhas, rio, pássaros, natureza. E aqui é no Bioparque da Amazônia, na capital Macapá. Vamos curtir o programa. O dia não chega toda manhã. Do seu lado a Dona Maria do Livramento. Qual é o seu nome todo, Dona Maria do Livramento? Maria do Livramento Pinheira. Era da Silva, mas meu marido morreu. É da Paz. Minha mãe da Paz. Qual era o nome da sua mãe? Alice da Paz. E seu pai? Manoel Pinheiro. Seu Manoel. Dona Maria do Livramento. Há quanto tempo, mais ou menos, já existe aqui a festividade de São José, aqui da família de vocês? Família Pastana. Arte TV. Eu procuro muito de querer falar. Porque essa programação foi afundada pelo meu marido, José. Eu casei com ele e ele me apresentou essa promessa que ele tinha de fazer. Aí ele disse, olha livramento, eu vou te explicar que eu fiz uma promessa que o dia que eu casasse, que eu tivesse casa, eu poderia mandar rezar a ladainha do São José todo ano. Enquanto vida eu tiver, poder mandar rezar a ladainha. Logo no começo era na casa de vocês? Era na nossa casa. Nós morávamos ali por centro. Nós morávamos ali. Não era aqui no Rio Espagão, não? Não. Qual era o nome do Rio? Você lá lembra? É aí, da floresta. Cabeceira da floresta. Cabeceira das florestas. Aí era a senhora, seu esposo José Pastana e ele, o seu filho aí mais velho. Era. Nossa família. No começo, né? No começo. Da festividade, no início, né? E aí ele veio fazer a casa pra lá. Trabalhava muito, ele lutava muito pra conseguir essa promessa dele. Aí não tava ficando perto, tava meio triste, mas depois aí ele começava a se virar mesmo. E eu também ajudando ele. E depois mudou umas três casas, assim. Sempre continuando a reza do São José, todo ano. Aí ele pensou assim, não, dá muito polvo nessa programação de São José. Eu desejo de fazer um lugar só pra rezar a reza do São José. Só uma igreja, o São José. Olha, quando ele tava nos 70, 70, chegou nos 70 anos já. Ele começou a trabalhar, tirar a madeira, pagava os outros e conseguiu, reuniu as madeiras, botou o carpinteiro aqui e arrumou, cobriu, fez essas paredes, o assoalho e no mesmo ano ele morreu. Como é que nesse ano, no ano da pandemia, com festividade, a senhora não pegou essa doença? Graças a Deus que não. Nem quer, não. Nem quer, longe, longe. Muito longe. Ela se cuida, a senhora usa máscara? Usa máscara e também, quando eu sinto mufina, eu faço o que o senhor ensinou ainda agora. Também. Eu passo o alho e não deixo de passar também o álcool. Com fé em Deus, né? Com fé em Deus, com fé em São José. Com fé em São José, é verdade. É. Eu fico baqueada, tem vezes que eu fico no fundo da rede. Mas, eu tomo uma pila, um chá e acabo, eu venho a rezar, venho para a igreja. Com fé, isso tem razão. Aqui na igreja, é a minha oração. Aqui eu rezo, me pego com Jesus. E aquele meu pedido, ô meu Deus, me cura. Te peço. Com fé, né? E a cura e a salvação. Isso. Eu peço. E eu sou atendida. E toda vez, quando eu estou a perigo, eu me pego com Jesus e eu sou atendida. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda vez, eu sou uma pessoa, uma mulher, eu sou essa viúva, eu sou essa mãe, sou essa sogra, essa avó e essa comunidade. Eu não tenho nenhum rival na minha vida. Tudo é meu amigo. Graças a Deus. Tudo eu amo. Irmão de todos. A senhora é irmão de todos. Que é o bem de todos, né? É, atendo tudo. De bom coração. E tenho um grande amor em tudo. Que quando eu vejo a presença de tudo que eu conheço, aquele abraço, aquele amor, eu passo para aquela pessoa que eu sinto, daí dá vontade de eu chorar, porque eu estou muito de amor. A senhora se emociona. Amor e fé. Dona Maria do Livramento. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Qual é a comida que a senhora mais gosta? Cozidão, feijoada, peixe frito? Peixe frito ou peixe assado? Peixe frito ou peixe assado? Primeiro eu cozido. Cozido, né? Cozido de caldo. Porque quando eu me criei com meu pai, era assim que era comida. Cozida de caldo. E a janta era assado de braço. Mas a senhora tem que escolher entre peixe frito e peixe assado. O que a senhora escolhe? Agora, é muito bom assado. Escolhe peixe frito. Acontece problema, porque a lenha daquilo estraga. Não, o seu gosto, o seu gosto. Ainda está perguntando o seu gosto. O seu gosto. Ao gosto. A senhora gosta mais de peixe frito ou peixe assado? É, quem está querendo saber... Olha os dois. Não, só pode dizer um. Ou é peixe frito ou é peixe assado. Qual a senhora gosta mais? A senhora gosta mais? A senhora está querendo saber o qual é melhor. É assado, é frito. Qual a senhora gosta mais? Olha, porque quando está gordo, eu gosto do assado. Então, digamos o assado. Está certo. Agora, açaí com açúcar ou açaí sem açúcar? Ah, sem açúcar e sem farinha, cara. Sem farinha? Sim. É, duas colheres de farinha e deixo tufar. Deixa tufar. Já experimentou com farinha de tapioca, não já? É, já comi farinha de tapioca, já enjurei. No açaí? Não, já botou farinha de tapioca no açaí? Já, mas... Gostou? Não gostei. Mas depois que se acostuma, você vai querendo a farinha de tapioca. A senhora sabia? Não, porque eu já faço mais de anos que eu estou comia, me receitaram para não comer a farinha da mandioca. E eu estou com... Ele faz mal, é? Ele faz mal. É, sim. Eu sou o que falo que faz mal, mas tem uma farinha que faz mal mesmo. Mas tem uma farinha que ela é de... Que ela é farinha da água, que se chama. Ela não me faz mal. Aí quando eu vou jantar, eu coloco duas colheres de açaí e uma tijerinha com açaí. Aí deixa eu tupar. Quando acaba, que eu vou beber aquele açaí. Nem sinto nada. E a gente que faz um pirão, coloca farinha, fica ainda branco, já estão comendo. É, para quem já tem mais idade... E ele, eu esqueci o nome, é o... Eu? Eu sou conhecido por... Meu nome é José Pinheiro da Silva. Agora eu sou conhecido por Zé Quinha, Zé Quinha Pastana. Você é o mais velho, né, Zé Quinha? É, sou o mais velho. Nasceu aqui no Rio Espagão? Não, mas nasci aí no rio lá, onde eu morava. Ah, tá. No rio cemitério da floresta aí. E mora lá ainda, é isso? Não, senhor. Eu moro lá no rio cemitério agora. No rio cemitério? É. Ah, tá. Sim, sim, sim. Lá próxima, Vila Lacerdinha. Lá daqui, mesmo rio lá, do Lacerdinha, lá mais acima um pouco. Sei. Mesmo rio lá, do Careca, Curica. Como é que tá de açaí lá, pra esse ano, até o momento? O açaí agora tá meio devagar lá. Mas já deu um açaí, quando vir agora que vai dar mais mesmo. Lá é bom de peixe? É, não é muito bom como era, que agora tem muito morador, né? Tem muito morador? Tem. Mas pega ainda sempre. Ah, rapaz. A gente pega sempre peixe ainda lá. Já tá mais ruim, não tá mais como era mesmo. Mas tá melhor, ainda pega, ainda bem peixe. Sei. Todo ano o senhor vem aqui na festividade? São José. Todos os anos. Graças a Deus a gente vem. Quase que não dá pra mim vir, eu tava falando com a mamãe. Que eu tava meio baqueado, tinha ido pra Magapá, chegava meio baqueado. Aí eu me tornei me pegar com São José, eu já amaneci mais, melhor. Graças a Deus eu vim. Vai voltar ainda hoje, ou não? Amanhã? Tô querendo voltar de tardinha, pelo foro aqui de novo. É pertinho. Você veio de Rabeta? É, de Rabeta. De Rabeta. É meia hora daqui lá, 20 minutos. Não sabe dizer se o careca tá aí, o careca Lacerda, tá lá na vila? Eu não sei, meu amigo, se ele tá, eu não tenho certeza. Ah, tá. E quando chegar lá tem um açaizinho? Tem, já tá no frio lá. Mas ainda tira açaí na árvore, vizinho? Não, só quando é a árvore baixinha, às vezes, quando o menino não tá lá, ainda tira ainda. Tá certo. Mas é difícil já, tem os netos, tem os filhos, o tio. Quantos filhos já? Eu, é cinco filhos só mesmo. Tá certo. Tem, na família. Tá certo, gente. É, quatro homens e uma mulher e uma menina. Tá certo, gente. Muito obrigado. Arte TV, nos melhores momentos da festividade de São José, aqui no Rio Espagão, no Afuá. Momento de fé, momento de devoção e de elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e a São José. Inclusive, a imagem dele tá bem aqui, de frente, pro majestoso rio, olha aí, majestoso rio Espagão. Você tá na Arte TV. Acompanhando, preserve a natureza, olha aí, São José, a imagem de São José e do menino Jesus, de frente, abençoando aí o majestoso rio Espagão, no Afuá. Aqui a igreja, em estrutura de madeira, né? Enfim. Mais um bar. Nas viagens que faço Meu endereço é bem fácil É ali no meio do mundo Onde está meu coração Meus livros, meu violão Meu alimento fecundo A casa é por onde paro Qualquer carteiro conhece É feita de sonho e linha Que brilha quando anoitece Na minha casa se vê Nas viagens que faço Por essas paradas Agradecer o apoio cultural do nosso amigo Evandro Andrade Sempre trabalhando Sempre reunindo com a comunidade Sempre ouvindo Melhor do que falar É também ouvir E saber ouvir Todo mundo tem as suas reivindicações Suas sugestões Então, obrigado Sempre visitando Sempre nas comunidades Obrigado aí O amigo Evandro Andrade Agradecendo também O posto completo Ipiranga Ecoeficiente Ali na rodovia JK Jardim Marco Zero E na Lagoa Tá certo? Muito obrigado O apoio cultural do amigo Evandro Andrade Diretamente aqui do Afuá Rio Furo Grande Mostrando as suas riquezas naturais Apoio cultural do supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Com respeito Com tradição de economia Variedade Supermercado Santa Lúcia Ali na Jovino de Noar Tem o supermercado Santa Lúcia Que tem o restaurante O seu restô Padaria Lanchonete Correto? Seu supermercado Tá? E No Congóis Na Claudomiro de Moraes Também supermercado Santa Lúcia Correto? Na BR 156 E também tem Em Santana Correto? Na Padre Júlio No Santa Rita E ofertas Promoções Todos os finais de semana Tá certo? Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver O dia não chega toda manhã Quer economizar? Vem no Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Com porto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Pra você que gosta de madeira De qualidade Bom preço Vem pra Madeireira Fuense De tudo pra sua obra Nos cartões você pode parcelar Até três vezes sem juros Ali no canal das pedrinhas 823 Madeireira Fuense Aproveite Na volta do apoio cultural Agradecendo a audiência De vocês que nos assistem Pelo Amapá Pelo Brasil E pelo mundo Pela internet Nas duas principais Redes sociais do planeta Youtube E Facebook O dia não chega toda manhã Queima pela raiz E não deixe mais O nosso Brasil sofrer Pai meu Deus No nosso coração Uma vitória em cada um de nós Tenha pena de nós Senhor Porque nós somos Seus filhos Nós te amamos Eu te amo Jesus Amém Amém A tua goela Daquela cantora Magrela Se ela aguentar o desmantelo A bandalha não vai mais parar A bicora de longe Não temos ouro Ou mirra Tesouro aqui é gengibirra Com birra não podes tomar Segura teu olho Sossega menino tolo Que aquela menina tem dono O par dela é um samaracá Na batucada No caldo da madrugada Vou esperando a alvorada Sininhos do meu delirar É manhãzinha Abençoa a minha tia chiquinha Lembrança para as meninas Que cedo foram se deitar Peço passagem Pra esse esquadrão de visagem Preciso seguir a viagem Em minha morada chegar Quanto ao trabalho Vou me garantindo Não falho Peço proteção No rosário Batuqueiro não pode parar Coisa boa, hein? Se beber Não dirija Se dirigir Não beba Tá bom? E também Não dirija com sono Tão perigoso Quanto dirigir com sono É dirigir Embriagado Amar a Deus Sobre todas as coisas E Deus É fiel Ouviu, gente? Vamos Ser positivo Ter sempre fé em Deus Agradecer a Deus Por tudo que nos tem feito E vem fazendo De bom Tá certo? Além de praticar Boas ações E ler a Bíblia Tá certo? Obrigado Diretamente das ilhas de Afuá No Pará Obrigado Tá certo? E até a próxima Lembrando que o Arte TV É de segunda a sexta Só sobre isso Que você tá vendo No cenário onde eu tô Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender Meu endereço é bem fácil É ali no meio do mundo Onde está meu coração Meus livros, meu violão Meu alimento fecundo É fácil o meu endereço Falar quando o sol se pôr Na esquina do rio mais belo Com a linha do Equador É fácil o meu endereço Falar quando o sol se pôr Na esquina do rio mais belo Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender